Assim como no país, a criminalidade continua assustando a região. Segundo informações da Polícia Civil, o aumento em atentados contra a vida e crimes violentos cresceram 31,5% nos oito municípios atendidos pela Delegacia Regional. Infelizmente tivemos um aumento no número de crimes violentos, principalmente no que tange aos crimes violentos contra o patrimônio, mais especificamente nos crimes de roubo. Nós notamos um aumento considerável nessas ocorrências na cidade e na região como um todo e que impactou negativamente a questão da segurança pública em Guadalupe. Os dados são comparados com o igual período do ano de 2013. Roubos consumados e atentados contra o patrimônio nos sete primeiros meses deste ano somaram 98 registros, o que representa aumento de 38%. Mas segundo o doutor Sérgio, em um comparativo com outras regionais, os números ficam bem atrás de outras delegacias que mostram aumento de mais de 64%. Os crimes contra a vida, por enquanto, estão no mesmo patamar do ano passado. Nós não temos ainda uma tendência de alta, nem nos homicídios, nem nos homicídios tentados. E se permanecer assim, nós teremos o mesmo número do ano passado. O delegado ainda afirma que a polícia vem se empenhando ao máximo para reverter estes números. Apesar da alta, que não é bem-vinda, nós não gostamos dessa alta. Só que no contexto do Departamento de Polícia Civil, que engloba mais cinco regionais no sul de Minas, a tendência ficou em torno de 58% a 60% de aumento da criminalidade. Enquanto o Gachupé, nós tivemos uns 30 e poucos, 38% de aumento. Portanto, o Gachupé, apesar de ter aumentado, aumentou a metade de outras cidades da nossa região, como Alfenas, por exemplo, Passos e Poços de Caldas. Um fator positivo, segundo o delegado, é em relação ao tráfico organizado. Somente nos meses de junho e julho, resultante do intenso trabalho investigativo, a polícia conseguiu tirar de circulação o equivalente a meio milhão de reais provenientes do tráfico. É meio milhão de reais só em Gachupé. Esse dinheiro, né, saído fora de mercadoria, você tirou a mercadoria, tirou esse valor das mãos de traficantes, das mãos de bandidos, de alguma forma ou de outra, eles vão tentar compensar a falta desse dinheiro. E essa compensação vem justamente na prática de crimes contra o patrimônio. E nós temos notado isso. Nós temos apreendido quantidade considerável de droga, de repente nós temos aí um roubo, um assalto em algum local com valores grandes até de dinheiro, justamente com a ideia do criminoso de compensar a perda da droga.